Completei 20 anos Com ele me casei Eu era tão inocente Não parei para pensar Gastei tudo que eu tinha Agora que eu não tenho eu só vivo a chorar Ele era preguiçoso Só vivia no bar Quando arrumava o emprego Que ia trabalhar Só ficavam dois dias Não queria mais voltar O dinheiro que recebia Ia pro bagastar Quando chegava em casa A comida não estava pronta Ficava reclamando E queria me bater Você não traz nada pra casa E ainda quer comer A comida que eu tenho Eu trabalho pra trazer Se depender de você Eu de fome vou morrer Se depender de você Eu de fome vou morrer Quando casei com você Não foi para trabalhar O dinheiro que você tinha Dava pra me sustentar Agora você não tem Eu vou te abandonar Agora você vai ver O que eu vou fazer com você Vai embora vagabundo Você é sujeito imundo Agora você vai ver O que eu vou fazer com você Vai embora vagabundo Você é sujeito imundo Eu não quero mais saber de você Ah é? Quem que é um sujeito desse, né? Olha Eu quero agradecer A minha produção A JS JS Música E entretenimento